Estou procurando um vestido para um evento, uma premiação. Esse prêmio, ele contempla, na verdade, os atletas que tiveram uma temporada boa. E dentre esses, se escolhe mais três atletas, três homens e três mulheres, para concorrer ao melhor atleta do Brasil no geral. Na ocasião da premiação, a gente fica sabendo qual é o melhor atleta. Estou escolhendo o vestido. Arda a tarefa, acho que é mais fácil treinar e competir, vou dizer, viu? E eu queria um vestido curto, mas que fosse, assim, bacaninha. Escolhi esse mesmo, então. Então, acho que sim. Até a próxima.